Então, agora eu vou ensinar a fazer um shake cremoso para quem não quer sujar o liquidificador. Pode colocar dentro de uma xícara ou de um potinho assim mesmo, as duas colheres e meia de shake e as duas e meia de nutéria. Aí eu coloco, vou colocando água quente ou morninha aos pouquinhos. Aí colocou e aí tu vai começar a mexer. É só ir mexendo que ele vai pegando a consistência. Aí se tu não quiser que ele fique quente ou morninho, tu coloca um pouquinho menos de água quente e depois completa com a água fria. Que aí ele vai dar a temperatura que tu gosta. Que nem agora, eu coloquei essa quantidade, ele já ficou mais ou menos assim, ó. Que nem a textura de um brigadeiro. Aí sai mexendo. Como eu não quero ele tão grosso, que nem aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. Coloquei um pouquinho e vou mexer. Mexeu. Aí ele já tá um pouquinho, ó, mais molezinho. Prontinho. Aí o que que eu gosto de botar pra complementar? Eu vou botar uma colher, então, dessa nossa proteína, que é o Herbalife, que é o Protein Crush. Eu boto aqui nesse potinho pra ficar mais fácil. Vai aumentar a proteína, a saciedade e melhora o resultado. Ó. Aí fica assim. Prontinho. Shake cremoso, sem sujar o liquidificador. Prontinho. Obrigado.